Pegaram na sanfona, junto com meu filho, Londininho Neto. Candela tem você de novo. Eu ofereço pra meu cumpadre Zé Bento, meu grande amigo. Anísio do Carro, o mesmo cumpadinho de Deus de Terezinha, a música velha, mas é boa, cumpadre. E pra todos os meus grandes amigos, que gostaram dessa música velha. Vamos lá, essa música fez muito sucesso na época e ainda hoje... NOOOOO! 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 Ahahahahahahahaaaaaa Legendado por Jaiinho Como odiam O que é isso? O que é isso?